Bom dia, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Davi Almescani de novo, aqui de Jerusalém, na cidade velha de Jerusalém. Vim gravar hoje pra vocês um momento em que toca a sirene em homenagem aos soldados mortos e às vítimas do terrorismo. Daqui a pouquinho vai tocar a sirene, eu acredito que nem todo mundo vai parar. Enfim, na maioria das cidades de Israel, todos param. Aqui, como tem muito árabe que mora em Jerusalém, eles geralmente não param nesse momento de homenagem. Mas você vai ver que muita gente para, muitos carros param de circular no momento da sirene e prestam sua homenagem às vítimas de terrorismo e aos soldados mortos em defesa do Estado de Israel. Vim gravar hoje. Amém. 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 Amém.